Meu velho, o que está acontecendo com a imagem aqui? Arruma aí, por favor. Bora lá, solta a vinheta aí até a gente ajeitar as coisas aqui. Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br e nesse vídeo eu vou responder uma pergunta, eu disse uma, sobre vaporizador universal. É, meu velho, vaporizador universal. Das antigas. Mas aqui no Brasil ainda tem. E aproveito pra agradecer o Henrique Peche. Não, cara, não vou agradecer esse cara, não. Esse cara fez eu ler uns 4, 5 livros de anestesia pra responder a pergunta dele. E ainda tive que chamar uma liga. Não nessa liga, não. Eu chamei esses filhotes de coruja aqui pra tentar me ajudar a responder essa pergunta. E você, faz igual a Vitória Vitti e a Isabela Fernandes e se inscreva no canal pra sempre saber quando tem vídeo novo do NAVE, ok? E um abraço pra Vitória e pra Isabela. Elas pediram pra mandar um beijo, mas a minha esposa vai ficar brava. Aí vai dar ruim. O Henrique perguntou. Olá, professor. Obrigado pelo conteúdo disponibilizado aqui no canal do NAVE. Os vídeos são show de bola. Valeu. Queria te fazer uma pergunta. Uma vez me deparei com a seguinte informação. Quanto menor o volume de anestésico inalatório presente dentro do vaporizador universal, maior é a quantidade vaporizada pelo equipamento, tornando assim ainda mais difícil a regulação da quantidade de ISO ofertada ao paciente. Esse dado está correto? Tem a ver com a questão de pressão dentro do vaporizador? Desde já agradeço a atenção. O que esse cara estava fazendo pra pensar uma coisa dessa? Bom, bora lá. Bom, pra contextualizar primeiro, basicamente hoje nós temos dois tipos de vaporizadores. O primeiro é o vaporizador calibrado. Como nós vimos nessa videoaula aqui, o vaporizador calibrado é específico pra cada agente anestésico e ele não altera o fornecimento do anestésico com alterações de temperatura, fluxo e pressão atmosférica. Eles são bem mais seguros e hoje, obviamente, é a tendência mundial que todo mundo utilize o vaporizador calibrado. Mas em algumas partes do submundo a gente ainda pode utilizar o vaporizador universal. Aqui no Brasil, eu estou gravando esse vídeo em 2022, nós utilizamos o vaporizador universal e eu posso falar pra vocês que fora das universidades, talvez seja o vaporizador mais utilizado ainda. Infelizmente. Esse tipo de vaporizador tem uma única vantagem em relação ao calibrado. Ele pode ser utilizado pra qualquer agente anestésico. Então a gente pode fazer anestesia com iso, com cevo ou mesmo com antigo alotano, que vai vaporizar. O funcionamento dele é bem simples. É só colocar o anestésico aqui, abrir o fluxo de oxigênio e girar o daial. Esse daial vai separar uma pequena parte do fluxo que vai entrar no vaporizador, agitar as moléculas a ponto delas vaporizarem e depois sair misturando com o fluxo de gás. O problema é que a gente não tem a mínima ideia de quanto que a gente está fornecendo de oxigênio pro paciente. Então quem trabalha com esse vaporizador, e como eu falei pra vocês, ele é muito comum aqui no Brasil, a pessoa vai ali aumentando ou diminuindo o fluxo de borbulhamento de acordo com o plano anestésico do paciente. Então é basicamente no olho, no feeling mesmo. O negócio é bem complexo. Como sugestão tem esse vídeo aqui que mostra como que a gente avalia os planos anestésicos no cão em anestesia geral, ok? Adriano, até agora você não respondeu a pergunta do Henrique. Calma aí meu velho. Eu não respondi porque a gente precisa entender o que é o vaporizador universal e também entender alguns conceitos relacionados a esse equipamento. Outro problema é que o vaporizador universal não compensa alterações de temperatura, temperatura, pressão atmosférica e fluxo. Então, se a temperatura da sala aumentar, vai ser mais fácil vaporizar. Também se a gente estiver num lugar que a pressão atmosférica é menor, ele também vai ser mais fácil de vaporizar. E como eu falei, ele também não compensa alterações de fluxo. Então eu fiz um vídeo rápido aqui pra gente entender o que acontece quando a gente aumenta o fluxo de oxigênio. Aqui nós temos uma quantidade fixa de anestésico e um fluxo de oxigênio de 1 litro por minuto. Eu abri um pouquinho só o daial pra desviar uma parte do fluxo e assim vaporizar o anestésico. Com o analisador de gases anestésicos, nós podemos ver que desse jeito ele está mandando 1,5% de isoflurano. Se aumentarmos o fluxo para 2 litros por minuto de oxigênio, sem mexer no daial, a concentração de anestésico vai diminuir, porque temos mais fluxo para diluir o anestésico. Nesse caso, está marcando 1,2%. Isso tudo é comprovado com fórmulas matemáticas e correlações entre essas variáveis que influenciam a vaporização do anestésico. Mas aí foge o que a gente está buscando nesse vídeo. Se alguém tiver alguma curiosidade, dá uma olhada nas referências que estão na descrição aqui para aprender mais, ok? Adriano, o Henrique perguntou da quantidade de anestésico. Eu sei, vamos lá. O Henrique perguntou, então, se há alteração na vaporização de acordo com a quantidade de anestésico dentro do vaporizador universal. Em teoria, Henrique, não. A fase líquida e a fase vaporizada do anestésico dentro do vaporizador, elas entram em equilíbrio muito rápido. Então, independente da quantidade de anestésico, em teoria, isso não muda. Então, o que nós vamos ter é sempre a mesma concentração de anestésico administrada, desde que a gente mantenha o fluxo de oxigênio estável, ok? Mas só para tirar essa dúvida, eu fiz um teste alterando as quantidades de anestésico no vaporizador e mantendo o fluxo de oxigênio estável. Então, aqui nós temos 90 ml de isoflurano e mantivemos o fluxo de oxigênio e do fluxo diluente. Isso gerou 2% de isoflurano. Com 60 ml, vaporizou a mesma coisa. Agora, com 30 ml, já mudou. Caiu 0,1%. Com 15 ml, caiu mais um pouco. 0,2%. Ah, Adriano, então muda, né? Não, não, meu velho. Calma lá. Peraí. Isso aqui não é nenhum estudo científico, não. Eu fiz de curiosidade porque eu realmente fiquei confuso com a pergunta dele e eu queria saber o que ia acontecer. Num primeiro momento, não era para ter diferença. Então, por que aconteceu isso? Eu acho que o que pode ter acontecido, talvez, é que diminuiu a fase líquida dentro do vaporizador e aí o fluxo de oxigênio pode ter aumentado a ponto de diminuir a temperatura interna. E com isso, diminuiu a vaporização. Agora, de 2% para 1,9% e 1,8% não está mudando praticamente nada. Então, Henrique, essa sua dúvida aí é divertida, né? Ela gera bastante discussão, mas é igual conversa de boteco, né? Não leva a lugar nenhum. Henrique, desculpa a brincadeira aí do começo, mas eu agradeço você ter feito essa pergunta porque me instigou a estudar um pouco sobre isso, né? Dar uma relembrada em alguns conceitos e aprender alguma coisa também. Eu li alguns livros, discuti com amigos meus para tentar entender a base teórica dessa sua pergunta. Mas, na verdade, né? A gente sabe que o vaporizador universal é totalmente impreciso. Nós temos vários relatos de vaporizadores universais que, mesmo com o daiel fechado, fornecem anestésico. Então, reforçando aqui, se a gente puder parar de usar o vaporizador universal e começar a utilizar o vaporizador calibrado, a gente vai ter mais segurança no ato anestésico, ok? E se você tiver alguma outra explicação para essa pergunta do Henrique, por favor, coloque nos comentários aqui e compartilhe essa ideia com a gente que vai ser bem interessante, ok? E continue assistindo os vídeos do NAVE. Um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus